Não aprendi a dizer adeus Vai ficar nos meus a marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem a dizer adeus São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se Deus me machuca Se Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Não happens Se tens que me deixar Então assim Se tens que me achar E se tens que me deixar Se desconto Perno Anthém 4 6 Obrigado.